Galera, dei uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu Thumb Maker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando desse conteúdo. Fala, galera! Tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 e vamos dar continuidade à nossa série aqui no PS2019, beleza? Bom, vamos lá então, mano. Antes de começar, deixa eu mandar os salvos aqui, antes que eu esqueça. Galera, nesse vídeo aqui eu vou mandar só 5 salvos, ou 6, mas vou mandar 6 salvos, mano, por vídeo até pelo menos acabar a semana aí, já que eu não vou estar gravando, tipo, um vídeo um dia depois do outro, né? Vou estar gravando tudo de uma vez só pra estar postando durante a semana. Então eu não vou saber quem pediu os salvos, beleza? Então eu vou mandar só 6 salvos e assim eu vou mandando o resto dos vídeos, beleza? Bom, vamos lá então, mandar um salve aí pro Fábio Jr., Pedro Talibã, Kibbe Games, D-Menor 13, Josinaldo e Dudu Silva, beleza? O resto dos salvos, quem pediu, pode ficar tranquilo que não vai ficar sem, nos próximos vídeos vai ter, beleza? Senão vai ficar muito cheio, cara, a lista deve ter muito cheio, deve ter mais 20 pessoas aqui que pediram o salve do vídeo anterior, que comentaram aí. Beleza? Bom, vamos lá então, vamos continuar aqui, mano. Por um milagre de Jesus Cristo, nós estamos em sétimo lugar, velho, não sei como, já que a gente perdeu tantos jogos, perdeu tantas oportunidades. Porém, mano, o Everton tá subindo aqui, tá chegando, né? E o Castle já caiu bastante já, a gente perdeu tempo junto com eles, né? Então o Everton acabou aproveitando a oportunidade e passou ele e tá chegando a gente, mano. Agora a nossa vez de a gente tentar ganhar essa partida aí, ou empatar pra aproveitar que o Crystal Palace tá atrás do Everton também, né? A gente se afastar um pouquinho aí também do Everton. Bom, vamos lá então, mano. Último vídeo, só sofrimento, né, mano? Muito rage. Peço até perdão, hein, desculpa aos demais. Mas é isso aí, cara. Vamos tentar aí não ficar nervoso hoje, né? Galera, a qualidade pode ter caído um cadinho, tá? Porque eu tô tentando, tem fase de teste ainda nesse emulador, mano. Tô configurando tudo quanto é coisa aqui pra melhor qualidade e melhor gravação, melhor jogatina aqui pra mim também, né? Senão não adianta, tem que tá bom aqui pra mim também. Então eu tô configurando tudo quanto é... Olha só, por exemplo, agora não tá aparecendo a cena de Andrada, o que que eu faço, tá ligado? Ó, eu tenho que tá cortando pra ela, ó, pra ela aparecer. Então eu tô em fase de teste ainda, tá ligado? Pra saber o que que é melhor aqui pra tá configurando pra ficar melhor de gravar, né? E eu peço a ajuda de vocês também, né, a galera que entende disso daí. Já foi uma vitória aqui, mano. Eu consegui gravar uma boa qualidade e com o Bandicam, né? Bandicam já é um excelente programa pra estar gravando. Inclusive, com ele me permite estar gravando a webcam, né? Então mais pra frente aí já pode esperar que vai ter webcam pra vocês. De volta, né? Vou gravar webcam pra ter outro programa lá, não tem como, mano. Eu peguei a bola duas vezes aqui, mano. Eu tenho ferrujado também, mais de uma semana que eu não jogo aqui. Então vamo lá. Partiu então. Samoso Viste de volta. Até a linha de vocês, mano. Só vamo. Ó, o chute! De falta, mano! Nossa, passa o perigo, hein? Eu sufoco agora esse chute. Falta bem batida. Agora vamo puxar contra-ataque, né, cara? Eliminar. Se eu conseguir sair, tem eu aqui. Boa, elimina! Tá bom, tá bom. Mas ele conseguiu tocar, né, certo? Olha de cabeça, nossa, velho. O cara conseguiu tirar. Boa jogada, elimina, toca. Toca. Olha o Samuzovich. Nessira tocou. Bateu pro gol! Assistência do Samuzovich tá lá dentro, mano! Gol, mano! Gol, mano! Westergaard! Boa! E tá lá dentro. O zagueirão apareceu na hora certa. Pra assistência do Emilio Samuzovich. E tá aí, mano! É gol! Gol do Sol Repton. 1 a 0. Em cima do Crystal Palace, hein? Boa! Acho que o Eliminar atrapalhou ali, ó. E tá aí, mano. Boa jogada, time. Olha só o Gabiadini! De novo o gol do Sol Repton, mano! Boa, time! Caraca! Uma jogada que começou do Samuzovich ali, ó. Passe em profundidade para o lateral direito. Que cruzou pro Gabiadini fazer o gol e tá lá dentro. Ó! Ó o passe ali, ó. E dominou, bateu pro gol. E tá lá, mano. Caixa! De cabeça! 2 a 0, mano! O time tá ressurgindo das cinzas, hein? Tá ressurgindo, mano! Nossa, olha que tabelinha do Samuzovich com o lateral direito, mano! Esses dois tão se entendendo muito bem! Olha só, Eliminar de cabeça! Nossa, mano! Esses dois tão se entendendo muito bem, hein? Desgraça, Samuzovich saiu pra entrada do Steve Davis. Jogou muito bem. Provavelmente vai tirar uns 6,5 aí na nota, mano. Merece muito. Talvez não, né? Porque a sequência de passe que eu errei, de bola que eu perdi, né? Vezes que eu fui desarmado, acho que vai contar muito, cara. Não sei, vamos ver. Mas pelo que o Samuzovich jogou, pagou o mal, hein? Pagou os defeitos ali... Sei lá, mano. Acho que vai tirar uma boa nota. É, ele tirou 7,5 e ainda foi o melhor jogador do partido, mané. Caraca! Brincou, hein? Brincou. Bom, na verdade, o lateral direito que eu tava... Me dando bem era o Cédric Soares, mano. Jogando bem demais. Pelo lateral direito, na verdade, dois laterais foram muito bem. Tiraram os 6. Acho que ambos deram assistência, não. Só o Cédric mesmo. E quem foi... Não, foi o Art Prozzi. Perdão, galera. Perdão, foi o Art Prozzi. Que acabou dando assistência pro Gabiadinho fazer gol de cabeça. E jogada que nasceu do Samuzovich. Beleza, galera. Quartas de final da Copa da FA Cup, no caso. E vai ser contra o West Ham, mano. Então, vamos lá. Estão no banco para esse jogo. Não foi escalado, então... Vamos aguardar, mano. Beleza, galera. Quando entrar, eu volto, beleza? Beleza, galera. Parece que eu vou entrar logo agora, mano. No lugar do Resket. Bem na metade do... Segundo, primeiro tempo. Bom, vamos lá, então, mano. Pra aproveitar bem o jogo, então. Tomando a nossa posição natural ali. Que é um meio ofensivo. Bora lá, mano. É o cruzamento pro Gabiadinho. Primeira chegada do time. Vem, Gabiadinho. Sobra. O jogueiro tirou, mano. O time tá chegando, hein. Segundo tempo aí. Primeira chegada do time. Olha só. Uh, Vestergas. Quase. O Samuzovich do meio de campo. Isolou. Mas será que vai ou não? Nossa, velho. Caraca, estou muito pro alto, velho. Se essa bola pro gol, isso é um golaço. E é certinho, mano. Como assim, velho? A especialidade do Samuzovich. Quase, mano. Primeira vez que ele erra. Um xuxo no meio de campo, velho. E agora Samuzovich. Ah, mano. Não acredito que ele conseguiu sair do impedimento, cara. Eu ia tocar, velho. Juro que eu ia tocar, velho. Só que como o cara tá impedido, a gente apertado o quadrado pra chutar. Aí, na hora que eu apertei o quadrado, ele já saiu da posição de impedimento. Aí, me ferrou, cara. Me ferrou. A gente já terminou aí o jogo. Mano do céu, hein. É difícil. 0x0 e vamos pra prorrogação, cara. Galera, vamos lá então. Partiu. Primeiro tempo da prorrogação. Será que o time vai conseguir, mano? O penalti é meio bizarro, hein. Não vou confiar muito, não. Gol, toca. Ah. Só o Samuzovich. Nossa, Vestrach, vai ser mais tu. Nossa, mano. Caraca. Uma briga da danada ali. Em curto espaço. Todo mundo pedindo a bola. Se eu pedisse, acho que não ia dar certo, não. Mas vamos lá, mano. A gente vai conseguir chegar, hein. Olha os caras chegando de cabeça. Boa, goleiro. Achou certinho, hein. Cara, o projeto vai para os pênaltis. Né. Roubando a bola que acabou. Acabou. Bom, vamos lá, então. Pênalti, cara. Pela primeira vez. Uma decisão de pênalti na carreira aí do... Samuzovich. Loucura, né, cara? Loucura. Porque pênalti é muito difícil. Muito loteria. Temos que dar muita sorte aqui para a gente não se dar mal, cara. Bom, vamos lá, então. Eu creio que eu seria o terceiro a bater. Segundo, na verdade. Primeiro ao longo. Boa no meio, véi. Andy Carroll. Vamos lá, mano. Vai errar. Pelo amor de Deus. Erra. Boa, goleiro. Boa, goleiro. Não, eu vou ser o terceiro mesmo. É o Wings. Abatei agora. Batei para o gol. Errou. Nossa, Indy. Vou até comer de bater agora também, mano. Chicharito. Acertou. Agora sou eu, cara. Não, não. É o Yunus. Eita, onde é que chega eu, véi? É o Yunus. Boa. Eu estou até nervoso aqui, véi. Sério, como se fosse eu e eu lá na vida real mesmo, tá ligado? Felipe Anderson vai bater para o gol. Acertou o Felipe Anderson. Ai, meu Deus. Eu sou o quinto, cara. Steven Davis no ângulo. Belo gol, Steven Davis. Shibasaki. O japonês. Ah, eu vou errar, cara. Essa sequência não está favorecendo. Acho que onde eu bater, eu vou errar. Não tem jeito. Vai ver. Ah, não acertei. Boa, Samuzovic. É que nas primeiras decisões do Monstro Lotto, nunca vi ninguém acertar, mano. Essa é a primeira vez. Lanzini, vai. Esse Corinthians não, Fluminense, está lá dentro. Nossa, mano. Nossa, vitória. Vai, Carta. Primeira decisão de pênalti do garoto. Samuzovic, ele conseguiu acertar, fez a parte dele. Jogou muito bem, garoto. Ajudou o time a decidir essa vitória, mano. O Vestergado, o Zaguerol aí, foi o melhor jogador da partida. Samuzovic, levou a 6, tá bom. Uma nota... Realmente muito proporcional ao que ele fez no jogo de hoje. Bom, depois desse jogo da Copa, vamos enfrentar o West Ham novamente, agora, pela Liga, Premier League, ok? Bom, vamos lá, então. Partiu, já estamos quentes contra eles, né? Já sabemos, temos uma noção de como eles jogam. Bom, vamos lá, então, cara. Espero que seja mais um grande jogo. Duas vitórias em dois jogos até agora, mano. Estamos muito bem. Só vamos, agora, fora de casa. Partiu, então, mais um jogo contra o West Ham, agora, pela Premier League, como já dito. Vamos lá, mano. Só vamos, espero ganhar de novo. Olha a subida do time, vai bater pro gol. Não. Opa. Ah, velho, não acredito. Parece que eu vou sair agora, joguei nada desse jogo, muito nada mesmo. Fiquei muito marcado. E é isso, cara. Acho que só isso já define o que foi meu jogo hoje. Fiquei muito bem marcado mesmo. E também o West Ham ficou enrolando muito, né? Na zaga, cara. Os caras tocando muito a bola, a maior parte do jogo, na zaga, né? E o jeito que não tinha como pegar. Mesmo fechando com todos os atacantes lá na frente, a zaga deles, eles conseguiu sair. No passe curto ainda, não sei como, mas consegui. Bom, vamos lá. É só guardar o time aí, pra ver se vai conseguir produzir alguma coisa. Nossa, no último minuto, Felipe Anderson. Que isso, rapaz. Nessa temporada, todos os times que a gente enfrentou na Copa e... Na Liga, um jogo depois do outro, a gente... Perdeu um jogo e ganhou outro. Não teve nenhum que a gente... Não, só contra o Newcastle, né? No caso. Newcastle, a gente ganhou e empatou. Mas tem os outros jogos, a gente ganhou. Perdeu ambos pela Copa e... Foi a Primeira Liga, né? Deideira, mano. Só teve um chute no gol, véi. Justamente esse chute no finalzinho. Aos 90 minutos, véi. Caraca, ele atirei 5,5. Fiquei muito mal. Justamente aos 90 minutos e ainda a bola entrou, véi. Caraca. Bom, a agressividade subiu pra... 85. E a força mental, né? Aqui no caso, a mentalidade. Subiu pra 78. Até hoje eu não sei o que é essa habilidade de mentalidade. Bom, obviamente, não fui convocado pro jogo contra o Chelsea. Infelizmente a gente vai perder, né? Acho que a gente vai perder mesmo... Se a gente participasse. Então, a gente já tá praticamente eliminado... Ahn... Desse jogo aí. Desse... Desse jogo não. Desse... Campeonato, né? Que é a FA Cup. Adeus! FA Cup. Perdemos para o Chelsea, com certeza. Perdemos de 3 a 1, mano. É que não foi tão ruim, não. Bom, o nosso foco aqui mesmo é na Primeira Liga. Pra gente se manter aí na Europa League, mano. Estamos ainda a 1 ponto do Everton. Nada mudou da idade desse vídeo. Então... Vamos continuar mantendo e subindo nossos pontos. Até o final do campeonato, mano. Não falta muita coisa. 32ª rodada agora. Então vamos manter aí o máximo possível. Pra gente tá... Conseguindo se classificar pra Europa League. No final dessa temporada. Ah, galera. Ainda bem. Ou não. Ele tá ficando feliz aqui, mas... Ah, tá. Tipo, só dá uns bugsinho ali. Ó, dá uns bugsinho só nas transições, né? Ou seja... Tais cenas dá pra ver. Outras cenas não dá pra ver. Ainda vou resolver esse bug, cara. Um nativo não dá esse bug. Então eu vou ter que trazer... Isso. Ah... A correção do nativo pra cá. Ah, vai dar outro bug. Ah, não. Agora não deu. Ah, mas bom saber. Dá pra ver alguma coisa, pelo menos, né? Mas calação não dá pra ver. Vamos ter que cortar. Aí dá pra ver alguma coisa, né? Bom, vamos lá. Então partiu o jogo agora... Contra o Brighton. Na qual perdemos, né? De 1 a 0 no primeiro turno. Vamos tentar aplicar aí... A revanche, né, mano? A vitória dessa vez. Boa. É o drible Samuzovic bateu pro gol e tá lá dentro. Que golaço, mano! Tomas! Tomas Samuzovic é o nome dele! Que bela jogada, mano. Dribble curto. Nossa, que genialidade do garoto. Uma jogada de muitos. Muito... Muita clareza pra pouca experiência. A muita genialidade do garoto. Mano, que jogada. Que golaço. Bateu na trave ainda. Jogada muito perfeita, mano. Muito perfeita. E tá aí, mano. Esse garoto é muito prodigio mesmo. Tem futuro. E provou que tá entre os melhores do time. Se não, o melhor do time, mano. Tá aí. Talvez o jogador revelação da temporada. Será, mano? Olha o cruzamento. Quem chega é o escanteio. Samuzovic já começou bem o jogo. Começou o jogo com a todo vapor. E vamos lá, mano. Escanteio. Será que chega? Meu Deus do céu, mano. De novo o Samuzovic. Meu Deus do céu. O que o garoto tá fazendo hoje é brincadeira. Dezoito minutos. Dois gols, mano. Dois gols. Segundo gol de cabeça na carreira do garoto. E tá aí, mano. 2 a 0. Que dia iluminado. Que dia iluminado, mano. O Dribu Samuzovic chegando mais uma vez. Abateu por um gol travado. Hot-trick. Olha só, garoto. Tá de brincadeira, não, hein. Tá querendo o Hot-trick, mano. Tá querendo. Mais uma roubada do garoto. Que a especialidade dele também. Roubar a bola. Ah, se não fosse esse zagueiro, velho. Eu vou cansar rápido, mas também. Eu já não fiz nesse jogo. Vou te falar. Olha só. Boa. Ah, achei que ele ia passar. Mas assistência. Que isso, velho. Isso é um sonho, velho. Isso é um sonho. Long. Tá aí, mano. Não é a titular, mas entrou na hora certa, cara. Tá no jogo certo, cara. Samuzovic tá inspiradão pra te dar assistência hoje, hein. Então aí, mano. Além de fazer dois gols, ainda no primeiro tempo, o garoto dá uma assistência também. Tá ou não tá demais? Olha, o esquerdo vai bater pro gol. Defesa do goleiro segura. Deserar com dois gols e uma assistência. Vai saindo o garoto numa partida iluminada, mano. Que jogo foi esse para o Samuzovic, mano? Já fez tudo o que tinha que fazer, cara. Já fez tudo o que tinha que fazer, mano. Tá louco. E depois de uma partida como essa, o Samuzovic logo tira um oito, mano. Fazendo o seu quinto gol hoje com a camisa do Sol Repton. E evolução também veio, mano. Em resistência 76, a velocidade veio pra 75. Deu pra notar uma diferença, assim, mano. A aceleração veio pra 75 também. E agilidade 79, mano. E lá em cima agora, ó. Precisão de tiro. Foi no caso da precisão de falta, né. Que chegou ali. Ah não, na verdade, esse daí é... É precisão de chute mesmo, né. Chegou 80. Deu pra notar também a diferença, né. E não tá chutando mais errado pra fora. E o resto foi toda a habilidade branquinha ali que evoluiu. Por enquanto não é relevante. Mas agora, última parteira do vídeo. Será que a gente consegue encerrar com uma chave de ouro mais do que já foi, mano. Bom, vamo lá. A setinha é vermelha, né. Favorecendo bastante agora. Ainda permanecemos em sétimo lugar. Não caímos, né. Pelo contrário, nos afastamos ainda do Everton. Estamos a quatro pontos, mano. Estamos um pouquinho mais safe. E vamo lá, mano. Jogo agora contra o Cardiff na nossa casa. Acho que é o primeiro jogo em casa hoje, se eu não me engano. E o Long foi escalado mais uma vez pra fazer a dupla aí. Qual o Samuzovic, mano. Vamo lá. Agora apareceu desde o início, né, velho. Esquisito. A cena de entrada. Você deixa rolar. Mas acho que vai travar depois. Ou não. Sei lá. Já não apareceu agora. Agora apareceu. Agora já não apareceu de novo. Ah, tem que resolver esse bug, né. Qualquer jeito, cara. Não dá pra ficar assim. Eu acho que essa parte aí, no jogo mesmo, ela tem uma queda de FPS. E como eu já tô jogando aqui com o rack de FPS, né. Porque o jogo originalmente ele roda a 60 FPS, PS2. Eu tô jogando ele aqui a 30, cara. Isso já é um rack, então. Essa parte já na cena de entrada ele abaixa a FPS no PS2, né. Então deve ter um conflito aí, cara. Deve ficar ruim, né. Bom. Não sei o que que é. Depois eu vou estar buscando. Já tentei buscar sobre isso, mas... Como eu não fui... Mais a fundo. Ficou... Não achei resultado, né. Superficialmente. Aí eu fiquei com preguiça. Eu acabei que eu não tentei buscar mais. Mas vou... Buscar mais sobre isso daí. E vou estar corrigindo isso, se Deus quiser, mano. Vambora lá, então. Último jogo aí. Do vídeo até mudar aqui, mano. Não falo desde pro branco. O time tá jogando bem hoje, né, cara. Mas a gente já perdeu daquele jogo lá. Não importa o que eu falei, né. Que eu sinto que perder, pelo menos... Se a gente cair atirando, velho. Já é um bom agrado pra mim. Ah, não deu pra pensar. Se a gente cair atirando, pelo menos, já é um bom agrado, cara. O time, pelo menos, tentou, cara. A gente é limitado, velho. A gente não é o mais forte. Tem que ganhar todas. Eu quero um Master League, né. Mas... A gente cair atirando, cara. A gente tá ótimo. A gente tem que continuar sim, cara, né. Na próxima vez que eu ligar aqui o videogame, vai ter que... Ligar o videogame, não. Ligar o jogo, né. E ficar ruim de novo. Tem que ficar bom assim, cara. Jogar naturalmente, tá ligado. A gente vai conseguir ir muito longe. Olha só o cabeceio de fora da área. Nossa, que jogada. Vai bater pro gol. Nossa, boa, boa, boa. Foi uma boa, foi uma boa. Primeira chegada, né, do jogo. Nem foi do time, foi do jogo inteiro mesmo. E foi no finalzinho do primeiro tempo. Nossa, pegou o Samuzovic ali. Tirou bonito. O carrinho pegou ali, ó. Mangalá. Pegou em cheio o Samuzovic. Ele aí mesmo vai bater a falta. Vai tocar lá pra baixo. O Bertrand. Fez uma jogadinha, perdeu. Olha só a roubada do Samuzovic. Nossa, a zaga pira, hein. O Samuzovic tá perto. É melhor tocar. Melhor abafar mesmo, senão... Olha só o toque de cabeça. Errou o cruzamento, mas acertou o passe de cabeça. A zaga afasta novamente. Tem cinco minutos, aí o time não conseguiu produzir. Evidentemente, porque... A posse de bola foi com mais com o time adversário. E quando a gente teve, né, não deu pra aproveitar. Porque o time tá frio, mano. Tá frio, mas o time se defendeu bem. Mas vamos lá, mano. O empate é... É digno também. Boa. Olha o passe que é isso de onde surgiu esse cara, velho. Nossa, nem vi ele no mapa. Caraca, que vacilou, hein. Mas tá aí, galera. Terminou a partida contra o Card. A falta de posse de bola mata também o time. Mas tá bom. Importa que a gente não perdeu. O resultado foi fruto do que a gente fez, né. O que a gente não conseguiu fazer, na verdade. Tirei um seis, achei até mais injusto. Poderia tirar até cinco e meio. Não é reclamar dessa vez. Bom, galera, então é isso. Vou ficando por aqui. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like favorito, que é bem importante, mano. E também, deixe seu comentário a respeito desse vídeo. O que vocês estão achando. Não se esqueça de passar lá no meu segundo canal. Mano, tá indo muito bem o segundo canal. Tô gostando pra caramba do feedback de vocês. Muito obrigado. De verdade mesmo. Tô vendo um maço o apoio de vocês. E, galera, próximo jogo contra o Everton, mano. Everton que tá atrás da gente ali. Com quantos pontos? Acho que no próximo vídeo a gente já finaliza essa temporada, cara. Apenas dois pontos, né. O Everton acabou vencendo aí. O jogo anterior. Está apenas quatro pontos. Dois pontos de diferença de nós, né. Bom, então vai ser um jogaço. Próximo vídeo, não percam aí. Amanhã, talvez. Talvez amanhã seja amanhã mesmo que saia esse vídeo, beleza? Então é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até agora. Valeu, falou e até a próxima. Fui. Até mais. E se paga em top nós e daí.